Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Espero mais um gameplay de PKXD jogando na nova atualização de aniversário E nesse vídeo eu vou dar uma dica como você pode ganhar 5 caixas surpresas grátis Com um outfit exclusivo jogando na nova atualização Vem comigo, ó, clica aqui no maisinho Depois vai aqui, ó, nesse... a parte de caixa surpresa, grátis, tá vendo? Palavra mágica, grátis Aí clicou, está bem aqui, ó Lote box do panda vermelho Aí você clica em cima Vai aparecer pra você coletar 5 vezes assistindo o comercial E olha só todos esses itens que incríveis Aí você tem as probabilidades, tá? 5% pra ganhar esse panda gigante Aí 5% a calça, a geladeira 14% E assim por diante Olha quantos itens legais, turma Nossa, eu gostei muito Então bora começar a abrir Será que eu vou ter sorte na primeira caixa? Tá vindo a caixa do panda vermelho Vamos abrir E... primeira caixa Bom, ganhamos a geladeira Ok, tinha 14% da probabilidade Vamos ver então a próxima caixa Já tá chegando aqui Rodou, abriu E... a parte de cima do outfit Que demais! Beleza? Tinha 5% de chance Agora vai sair daqui Porque a gente já adquiriu, sabe? O que a gente já conquistou Não tem a chance de vir de novo Então agora a gente precisa desses outros aqui Bora continuar coletando Vamos abrir mais uma caixa Rodou, abriu E... Outra geladeira Ah não, turma Eu queria mais peças do outfit Ó, então eu já tenho duas geladeiras E a parte de cima E eu tenho mais duas pra abrir hoje Então bora Vem caixa do panda Roda, roda, roda E... Outra geladeira? Ah não Fala sério, fala sério Ah não, turma Eu quero outra peça do outfit Tá vindo, tá vindo Rodou, girou E... Agora... Uma cama Bonitinho Daí o negócio é o seguinte Não consigo mais coletar Só daqui 8 horas e 38 minutos Mas fica a dica Se você tentar abrir as 5 caixas todos os dias Você vai ganhar todos esses itens grátis Mas, né? Corra enquanto a atualização está ainda no PKXD Porque talvez ela vá embora junto com a atualização Eu gostei muito dessa nova caixa E você, também gostou? Então já deixa o like nesse vídeo E escreva aqui embaixo nos comentários Qual desses itens você mais quer ganhar na caixa Qual deles vai ser o seu item preferido E também comente se você já ganhou algum deles Beleza? Combinado? Nos vemos então no próximo vídeo Um abraço, amigo Peter E... Tchau! 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 Tchau!